Boa noite, o povo do Riachão, pense num lugar pra fazer frio, se eu soubesse eu tinha vindo com o meu casaco de couro, calor da molesta é esse, quando o prefeito botar um, um ventilador no meio da rua, é um prazer enorme estar aqui com vocês, pra gente iniciar a semana, que domingo é o primeiro dia da semana, dá uma tristeza, acaba de saber que vai trabalhar amanhã, porque é o seguinte, eu não gosto de mentira, aí o que é que acontece, você vai pra um comício, vai pra um lugar e tem um político lá que chega e diz, esse povo trabalhador, mentira da molesta, quem molesta gosta de trabalhar? Tu gosta? Tu gosta de dar trabalho, aí pra acabar de lascar o povo fica mentindo. dizendo que gosta de trabalhar, eu vou mostrar a vocês como a gente não gosta de trabalhar, não vê eu? Ou vocês acham que você é trabalho? Trabalha na enxada, na agricultura, agora esse negócio tá moendo demais, veja só, janeiro é o que? O que é que tem janeiro? Férias. De que? Que em dezembro ninguém fez porra nenhuma. Porque dezembro é um mês também sem futuro. Porque o povo entruchou o que era dezembro. Dezembro era pra ter um feriado só, do dia 24 pro dia 25, nascimento do menino Jesus e só. Começaram a inventar a confraternização. Mas tem. Todo dia é uma cana. É gastando dinheiro. E outra coisa, se você der o seu cartão de crédito, a sua mulher, da grossura de um tijolo, ela devolve em janeiro a você parecendo uma hóstia. Bem fininho. As máquinas só camulestam. Primeiro. Trocaram Jesus. Trocaram Jesus por um tado Papai Noel. Que eu não sei nem de onde é, nem de onde vem. Aí Vicente disse, Zé, esse Papai Noel só fez foi a gente parar de pensar em Jesus. Agora você vê um asilado daquele, que eu vou lhe dizer, Papai Noel nem filho tem, Zé. Eu digo, tem não, Vicente? Ele disse, tem não. Pode ver que o saco dele é nas costas. Ele disse, Zé, aí você sabe que Matuto quer saber de tudo, né? O Matuto, quando ele não sabe de uma coisa, ele inventa. Os bichos são inteligentes. Aí, mas hoje tem muito pouco Matuto. Essa globalização acabou-se. O povo do Matuto está tudo nas cidades. Não tem mais aquele Matutinho que nasceu e criou-se lá, não. Que quando chega nas cidades, acaba de dar uma buzinada. Uma buzinha nele tem medo. Tem mais não. Aí eu disse, ô Vicente, de onde vem esse nome Papai Noel? Aí, para eu não ficar sem resposta, vê a média que ele inventou. Zé, antigamente as escolas soltavam as crianças, às cinco horas da tarde. Nesse ano, soltou os meninos às três horas. Júnior foi para casa, quando entrou no quarto da mãe, um veinho, da barba branca, cabelo branco, dando um grau na mãe dele. O bichinho deu um freio, quase tora as correias da sandália. Aí, voltou para a cozinha com os livros debaixo do braço e era só assim. E a empregada, Juninho, o que foi? E ele dizendo, papai Noel, papai Noel. E foi ficando esse negócio de papai Noel, papai Noel. Até hoje chamou ele de papai Noel. Porque o Matutinho é assim, ele inventa. O pai mesmo de Vicente, que era um homem que vivia no sítio. Ele tinha uma rural véia de entregar pão. Nas comunidades. Nunca tinha vindo numa cidade grande. Nunca. Um dia o neto chega, o neto veio da cidade grande. Esse menino novo que já está por dentro das tecnologias de Valtzap, desses negócios. Aí, fazendo pergunta, o menino de 6, 7 anos, a lua cheia, a cor mais linda do mundo e o véio, analfabeto, coitado. Fumando um cigarro, aí o menino diz, voinho, o que é? Voinho, qual é mais longe? A lua ou Londres? O véio não conhece, nem Juazeiro, quanto mais Londres. O véio, para não passar em branco, ficou pensando numa média para dizer, o menino, deu um trago no cigarro, que a brasa veio bater no dedo. Aí, olhou para o menino e disse, você está vendo Londres? Olha o menino. Estou não, voinho, ele disse, olha a lua ali, rapaz. Claro que a lua é mais perto. Aí, o bichinho, rapaz, saiu, o véio disse, me livrei. Quando o véio disse, me livrei, o bichinho voltou. Ele disse, só voinho. Ele disse, o que é? Voinho, a gente vem de onde? Ele disse, oxe, que pergunta bêxta é essa? A gente vem de Adão. Ele disse, e por que voinho está dizendo que a gente vem de um macaco? Ele disse, não, aí é a família dela. Não bote minha família no meio desse negócio, não. Isso é a família dela. Rapaz, hoje em dia, meu povo mudou muito. A gente não tem mais matuto. Ficou só a lembrança. No meu tempo, era que era difícil. Que eu tinha um afilhado, bichinho. Porque antigamente, hoje em dia, você vê, é um menino comendo um iogurte, né? Um dananinho, não sei. No meu tempo, tinha isso, não. No lugar do dananinho, era a coiada. Hoje, a turma come risoto. No meu tempo, era arroz de leite. E tinha mais o seguinte. A dieta dos meninos. Menino comia um pedaço de cousu de manhã, pedacinho de ovo. Quando tinha. E o resto era barro. Os meninos, os bichinhos pequenininhos dos sítios, comiam um barro amuado. Esse meu afilhado, eu levei ele para... Deu logo problema no cartório. Porque a mãe dele foi comigo, minha comadre. Aí disse, o cara disse, como é que vai ser o nome dele? Aí a velha disse, bote, é feijão. Uma velha gorda. O nome dele é é feijão. Eu disse, eu não posso, minha senhora, botar o nome do menino de é feijão, para ele crescer e a turma ficar com safadeza. Tirando onda com a cara dele. Oxi, é só porque é filho de pobre, o senhor não quer botar é feijão. O cara disse, não tem nada a ver com esse negócio de pobre. Ela disse, tem. Porque agora mesmo saiu um filho rico aqui, o senhor botou o nome dele de é milho. Porque pode é milho e não pode é feijão. Aí eu digo, calma comadre, calma comadre. Obrigado. Calma comadre. Aí eu digo, bora, me dê o registro do menino no cartório. Aí o tabelião me chamou assim e disse, é, não vai dar não. Eu digo, como é, não vai dar para dar setão. Vai não. Esse menino já comeu barro demais. Esse menino é um terreno. Eu vou dar uma escritura a esse menino. Esse menino já é um terreno. Isso é um 12 por 30, Zé. Rapaz, eu fiquei desgostoso demais. Mas esse bichinho cresceu com as canelas finas. Dedé. E naquela seca, a mãe dele vivia o tempo todo em Zé. Dede, tu não morou no Rio. Arranja um emprego para Dedé. Dedé Jamagão, da Azureona. Arranja um emprego para Dedé no Rio de Janeiro. Eu digo, tu vai arranjar. Escrevi uma carta para um compadre meu, que é diretor do museu no Rio de Janeiro. Dedé. Para o Rio de Janeiro, quando chegou lá, o cara disse, não posso negar um pedido de Zé. Não posso. Olha, nós vamos fazer aqui o seguinte. Sabe ler? Ele disse, sei não, senhor. Sabe escrever? Ele disse, também não. Você faz o quê? Ele disse, eu vivia no roçado. Sabe limpar o chão? Sei. Pronto. Então, vai limpar o chão aqui do museu. E botou Dedé lá. Só fazia limpar. Quando foi um dia, o diretor do museu chegou e disse, Dedé, se vinha gente aí, e tu atende. Estou com uma caganeira de lascar, rapaz. Desde ontem. Aí fez carreira para o banheiro, deixou Dedé sozinho. No museu. O museu tinha uns esqueletos grandes, uns pequenos, tinha uns quadros, um monumento, uns negócios bacanas. Mas Dedé não entendia de nada, só limpava o chão. Meu amigo parou um ônibus, cheio de aluno, professora, diretor. Aí entraram. Aí a mulher disse, o senhor trabalha aqui. Ele sacudiu logo a vassoura e disse, diga. Ela disse, você trouxe esses meninos da escola? Olha, pessoal, isso é um museu, tal, tal. Aí disse, vamos começar. Senhor, de quem é esse esqueleto grande? Aí Dedé para fazer a onda, né? Matuto é bicho danado. Comar, disse, é Dom Pedro. Ela disse, Dom Pedro? Ele disse, sim. Primeiro ou segundo? Mas ele disse, só um momentinho. Isso é Dom Pedro II. Aí tinha uma criança de lá, um menininho com 10 anos. Aí disse, moço, e esse esqueleto pequenininho? Era ele quando era menino. Aí a professora disse, peraí. Vamos embora para não desaprender o resto. Esqueleto quando ele era pequeno. Mas o Matuto, antigamente, era desse jeito. Tinha resposta para tudo. A cabeça era boa. Não tinha droga. Não tinha esses assaltos. Não tinha essa violência. Os Matutinhos eram tudo com a cabeça boa. O Matuto, se você perguntar assim, tinha um velho que vendia carne no mercado. Seu Jaime. O bicho ladrão da mão pelada. Roubarra no peso. Porque hoje em dia, aquelas balanças eletrônicas. Essas balanças eletrônicas, meu povo, ela tem uma travazinha, um selo. Que se você quebrar aquele selo, o imetro é cada multa. Mas antigamente não tinha isso não. Era dois pratos e uns pesos em cima. Que os malas amarravam um nalho. Não tinha um ponteiro no meio. O malo amarrava um nalho e puxava por dentro do balcão e amarrava no pé. Aí você dizia, me dê um quilo de carne, não sei o que. Ele botava aqui só a metade e só tava o peso com força no outro prato. Que era pra você olhar. E ele aqui com o pé, ó. O pai de Vicente, Miro, já sabia que o velho era ladrão. Aí chegou por trás, todo sonso. Seu Jaime, e o povo tudo lá na frente, e ele cortando carne. Diga, Miro. Seu Jaime, me dê 800 gramas de carne. Aí ele disse, porque não leva um quilo. O senhor não bota? Não vou nem pedir. Matuto naquele tempo, rapaz. Porque você nunca ia ver um matuto na porta de ninguém interrompendo. não. Ele ia pra trás da parede pra assistir televisão na cara dos outros o dia todo. Todo canto que você chegasse, porque se eu chegasse numa cidade do interior, quando eu olhava, eu ia dizer, aquele é Matuto, aquele é, aquele é. Hoje em dia, não tem mais. Porque se você chegasse no canto, o bicho entava. Com o pé no gancho. Não tem mais, não. E Matuto, naquela época, eu queria saber das coisas na hora. O padre celebrando a missa, lá. O povo de costa. Ele na porta da igreja. Padre. E o padre da Ave Maria, cheia de graça. O senhor é convosco. E o povo, olhando pra ele. Padre. É ligeirinho. Aí o padre disse, entre, entre, entre. Já escuiam boa a missa? Entre. Todo mundo olhando. Aí lá vinha ele, porque os Matutos, antigamente, tinham montado uma espreguiçada, né? Era um estaladeiro de costela, que não acabava mole. Aí ele chegou perto do padre e disse, padre, é pecado nós ganhar dinheiro com a desgraça dos outros? Aí o padre disse, claro que é. Ele disse, então devolva o dinheiro do meu casamento. Aí o padre disse, bota esse corno pra fora. Pra fora. Pra fora. Naquele tempo, naquele tempo, meu povo, quem era que recebia as doações nas igrejas? O sacristão, o coroinha. Hoje em dia, não. Quem recebe as doações são as mulheres da paróquia, porque o padre não confia mais no sacristão. Sacristão passou a vida toda tendo um caixa dois na igreja. As notas grandes do sacristão no bolso. Coro de rato e moeda pra igreja. E o padre vendo. O padre disse, vou pegar ele depois da missa. Quando terminou, ele disse, vem cá, você vai se confessar. Ele disse, por que, padre? Eu não pequei? E o bolso, ó. O padre disse, não, não precisa, não, não, você vai se confessar. entrou no confessionário, sacristão do lado de fora, ele vendo o sacristão, aí começou. Filho, filho está sabendo que estão roubando dinheiro da igreja? O sacristão safado. Hein? Não deu uma de doido, não, que você está me vendo. Mas eu vou perguntar de novo. Filho, está sabendo que eles estão tirando dinheiro da paróquia? Hein? O padre saiu, diz, desse e ser sem vergonha, rapaz. Em cima de você, você, hein, hein? Ele disse, não, padre. Do lado de cá não dá pra escutar nada, não. Que não dá o quê, rapaz? Não, não, padre. Fica aqui no meu lugar pra o senhor ver, se escuta. Aí entrou no lugar do padre, ele disse, padre, o senhor está sabendo que tem um religioso aqui na paróquia comendo a mulher do delegado. O padre, hein? Isso é mesmo, ninguém escuta nada, rapaz. Do lado de cá, rapaz. E ficou tudo certo, rapaz. Quando essas, por exemplo, quando os protestantes começaram a montar suas igrejas, pra chamar a atenção do povo, o que era que eles faziam? As portas eram fechadas e aquela zoada lá dentro, Jesus! Ai, Jesus! Jesus! E eram os gritos. Aquilo era pra chamar a atenção. Porque Matuto é curioso. Curioso. Você faz o seguinte, segunda-feira, chega num prédio desse, ou se não, na igreja, fica olhando pro sino. Não tem nada, mas chega e fica olhando pro sino. Marque 15 minutos pra tá uma roda. Acaba de, o que é? Ele disse, rapaz, não sei não, mas tá todo mundo aí, né? Aquela zoada dentro da igreja. Jesus! E as portas fechadas. O obreiro na porta, né? Aquele chave de caminha de manga comprida, fica doido pra pegar no seu contra-cheque. Não tem um que fica na porta ali? Lá vem o Matuto. E aquele negócio lá dentro. Jesus! Jesus! E aí eu... Oxe! Amigo! O que tá havendo aí dentro? O obreiro disse, é Cristo operando. Aí ele disse, Oxe! Não tem anestesia, não é? Não, pelo amor de Deus. Mas vai-te embora. O outro. Toda vez que chegava nasce nuca, os cabos, olha ele aí, olha ele aí. E ele foi ficando cirmado. Aí chegou pro dono da bodega e disse, ô Tavinho, o que é que o povo tá olhando pra mim e apontando todo mundo rindo? Eu tô levando chifre, né, Tavinho? Não me meta nisso. Eu não gosto de fofoca no meu estabelecimento. Tavinho, se você for meu irmão, diga. Diga. Não vou dizer, eu não quero saber. Não, diga. Diga pelo menos como é o jeito dele. Eu não quero saber o nome, não. Se eu vou dar só uma dica. Ele anda de paletó. Rapaz, o bicho endoidou. Revolve na cintura, se escondeu detrás de um pé de jaca de frente da casa e disse a moleque que ia viajar. No beco da casa dele tinha um atalho que vinha do centro lá pro bairro onde ele morava. Já fazia uns oito dias ele escondido ali atrás sem comer. Já tava ficando doido da cabeça. Por azar, um pobre de um pastor. de paletó vem descendo com a breba debaixo do braço que ele levou o cabra de paletó e paga pra cima do pastor. Agarrou na abertura dele esse negócio onze e meia pra meia noite. Pegou a xinha e puxou o revólver. Está vindo de onde, cabra safado? Aí o pastor disse, eu venho da casa do senhor. Aí ele, tome bala matou o pastor. Porque matuto é assim, ele entende as coisas pelo que você diz. Hoje não, que a gente diz uma coisa que é que o povo entenda o que a gente tá pensando, não é o que a gente perguntou. Pode ver se não é. Miro é desse jeito, daqueles velhos chatos, abusados. Ele disse, Zé, o povo diz que eu sou ignorante, eu não sou. O meu problema, Zé, é que eu só respondo o que me perguntam e não gosto de dar informação. Eu digo, seu Miro, informação é um serviço de utilidade pública, mas eu não gosto. Zé, as pessoas me perguntam um negócio, uma rua, eu saio dizendo bem direitinho, quando eu termino de dizer, aparece outra pessoa, ele pergunta de novo, adiantou de quê? Então, não conta comigo. E é verdade. Ele vinha com a véia dele, numa caminhonete véia daquela C10 amarela, menino, a bicha com um bujão atrás, amarrado com uma correia. Não tem ar-condicionado, é só aquelas pestaninhas abertas, chovendo lá fora, um calor de matar dentro. O que corre? Quando ele olha, um rapaz no carro, parado no semáforo, no sinal, junto com ele. Aí, fez assim para falar com ele, ele já sabia que era informação, aí. Aí, a véia, deixe de ser ruim, troço. o rapaz quer uma informação, ele disse, vou dar, para não brigar com você. Baixou o vidro, água na cara. O rapaz do outro carro, meu tio, o senhor sabe onde é a avenida, Agaminon Magalhães? Sei. Ele subiu o vidro e foi embora. A véia, bicho ignorante, o rapaz queria saber onde era. Queria, não. Se ele quisesse saber, ele perguntava, onde é? Ele perguntou se eu sei. Eu sei. Confusão, empurra, empurra, até em casa. Chegou em casa, a véia desceu, virada, abriu a porta, emburacou lá para dentro, o telefone convencional. Trim, 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 tocando. Ela disse, se atenda aí, tu não faz nada. Aí ele olha, do outro lado, alô, quem está falando? Ele disse, você, eu ainda não disse nada. Aí a mulher dele, deixa de ser ignorante, bichiga. Vai-te embora para o meio da rua, tu matou as cachaça com teus amigos, o homem não sabe atender, um telefone, meu Deus, e aquela conversa? Ele disse, eu vou mesmo. Ela foi lá para dentro, quando ele vai sair no terraço, pé d'água, trum, 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 chuva, é lâmpada. Ele voltou, pegou um guarda-chuva e, trum, a mulher escutou. Qual era o dela? Ficar calada, mas a mulher quer participar. Gritou de lá de dentro, vai sair nessa chuva, Miro. Aí ele foi, fechou o guarda-chuva e disse, eu não vou mais não, vou deixar para sair na outra. Não vou mais sair nessa não. E a mulher, isso é um troço lá. Foi estiar, que ele foi sair, a véia, no portão. Aí ele disse, homem, tu não mandou ele embora? Sai do portão. Ô filho, que dia é hoje? Homem, não moa, não. Hoje é quarta. Não, filho, hoje é quanto do mês? Aí ele disse, 28. Você está lembrando de nada? Estou, está faltando dois dias para completar 30. Para pagar água, lua e telefone, esse negócio. Ô filho, deixa de ser incensível, filho. Hoje nós estamos completando 50 anos que nós casemos. Vamos comemorar, Miro? Vamos. Vamos. mato um bode, aí o véio deu a moléstia. Ô, o que é que o bode tem a ver com isso? Mate seu irmão, que foi quem apresentou a gente. No invés de descontar no pobre do bode, não, que ele não tem nada a ver com isso. eu estou em casa e meu povo não passou 15 dias. Chega Vicente, Zé, pelo amor de nosso senhor. Eu digo, o que foi? Pai. Eu digo, o que foi que seu Miro fez? Deu um murro num rapaz dentro do ônibus. O rapaz prestou queixa dele e a polícia foi lá para casa e ele se trancou dentro de casa e estavam os dois rapazes da polícia. Vamos lá ajudar? Eu digo, bora. Quando eu cheguei lá estava a resenha. Eram os dois soldados batendo na porta. Miro! Abra! E ele lá dentro. Quem é? Deixa de onda, Miro. É a polícia. Abra! Ele disse, o que é que vocês querem? Abra, Miro. A gente quer só conversar. Vocês estão em quantos aí? Somos dois, eles. Então, converse entre vocês. Eu não quero conversar com ninguém, não. Miro, abre a porta que nós vamos arrombar. Eu digo, deixa que eu vou levar ele. Levei ele na delegacia, prestou esclarecimento quando eu saí. Mas, seu Miro, isso não é época. Nem nunca teve época de violência. Como é que o senhor bate num rapaz dentro do ônibus? Ele disse, dei e dava de novo. Aquilo é um safado. Eu digo, o que foi, seu Miro? Estou com a minha mulher dentro do ônibus. Esse safado subiu, passou na frente de minha esposa e disse, a senhora tem os cabelos tão cheirosinhos. Aí eu, tá, na cara. Eu digo, seu Miro, o rapaz fez um elogio à sua esposa. Ele disse, é, Zé, mas o safado era anã. Que cabelinho foi esse que ele achou cheiroso? Eu digo, homem, pelo amor de nosso senhor. Olha, Miro, Miro tinha um caminhão velho que levava tamburete, galinha, virimum pra feira, trazia do povo do sítio, ele pegava a frete. E antigamente não é feito hoje. Como é que são os caminhões de hoje em dia? O caminhão de hoje em dia é baixinho, rodinha pequena, no ar-condicionado, o freio é hidrováculo. Você deu com a mão aqui, ele vem aqui mesmo. Para em cima, ar-condicionado, né, tem um amortecedor no banco. Antigamente, eram uns caminhões chamados FENEME, a roda era desse tamanho. O motorista viu o povo na rua que foi, que eu tô vendo vocês aqui, de cima. Todo motorista de antigamente não tinha um cabelo na perna. O calor do motor fazia logo a depilação. Era uma perna mais grossa do que a outra que era de frear. Subia no tamanho do freio, você dava com a mão aqui, ia parar em Jacobina. entra miro com um caminhão pra trazer os troços pra feira. Um guarda de trânsito invocado. encosta. Documento seu e do caminhão. Tem? Não existe isso. Miro já sabia, botou a mão no bolso, tirou cinco contas aí pela janela. o guarda, quando viu os cinco contas se afastou. Sei. Tá querendo me comprar, é? Miro disse, eu não. Pra que porra eu quero um guarda? Nem lugar pra botar um guarda lá em casa eu tenho e eu vou comprar um guarda. Passou macho e arrancou no caminhão. O guarda só fez entrar na baratinha da polícia, arrudeou pela outra rua, trancou o caminhão, lá vem o velho freando, 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 parou em cima. Quando ele parou, o guarda já desceu com o revólver na janela do caminhão. Desça, velho safado! Desça pra eu lhe dar um tiro! Aí ele olhou e disse, pronto. Que revólver e pebe é esse que a bala não vem aqui? Eu tenho que descer pra ele atirar que a bala não vem aqui. Ele é daqueles velhos, meu povo, que morava nos sítios que não sabe porque é um médico. Foco no dente. Olha o queixo. Um pano amarrado e ele o mês todinho. Ai, 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 ai. A mulher disse, eu não aguento mais não. Já faz 15 dias que eu não durmo, Miro. Tu com esse gemedeiro, parece um caminhão velho subindo ladeira, Miro. Tu amanhã vai pro dentista. Levou ele. A pulso. Chegou lá, ele tirou o pano, o médico disse, é, tá com foco, com dente, inflamado. Vamos preencher logo a ficha dele. Nome. Valdomigo Souza. O médico disse, é Souza com S ou com Z? Ai, ai, com S. Se fosse com Z, era Souza. Souza. O médico disse, sou o velho xarope. Ai rasgou logo a ficha. Disse, vamos aqui. Vamos arrancar o dentinho dele. Arrancou, passou uns antibióticos, uns anti-inflamatórios. Com 15 dias, Miro na feira. Cidadezinha miudinha, povo nos barracos bebendo e o dentista lá de lado. Aí disse, tá vendo aquele velho, seu Miro? Olha o velho chato. Mas vamos tirar uma onda com ele agora. Seu Miro! Ai ele disse, diga doutor, e o dente, melhorou? Ele disse, eu não sei não, não ficou com o senhor lá? Se você é um velho fela da puta, rapaz. Miro, depois que a mulher morreu, ficou sofrido, judiado, trabalhou num bocado de lugar. Arranjou uma menina nova pra morar, mas a menina era mais burra do que tudo no mundo. Ele foi na feira compor uma galinha, antigamente você compara galinha viva, na feira. Os pés amarrados num barbante, trazia a galinha de cabeça pra baixo em casa. Miro já chegou mordido, porque a bifinha não sabia fazer nada, aí disse, olha aí. A galinha, ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca pra cima da menina. Ela disse, Miro, é pra matar? Ele disse, não, deu uma surra e solte. Vou comer na rua. E desapareceu. Ele trabalhou numa bancazinha dessa de vender melancia, isso e aquilo. O dono, que era o velho que vendia a carne, o seu Jaime, primeira coisa que ele disse, a partir de hoje, não vende meia melancia. Eram as melancias pequenininhas, ele disse, vender meia melancia aqui, estraga a outra metade. Qualquer criança como uma dessa, bolinha dessa. Não venda a mira, ele disse, deixa comigo. E o velho foi lá pra dentro, seu Jaime. E ele, todo ensacado, na frente, chegou um cabra desses lutadores de MMA. Olha o braço, a orelha parecia dois repúlhos. Cabão grande. Ele disse, ei moço, pá, 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 nas costas dele. o velhinho, olhou assim, me deu a metade de uma melancia dessa. Ele disse, não vende não. Não vende? Por que não vende? E a lei do consumidor? Que eu tenho direito a comprar fracionado só o que eu consumo. Ele disse, não vende não. E ele foi ficando puto, o velho ignorante. Se aquele cabra fosse do tamanho dele, ele tinha travado no pau. E o cabra, não vende o que, rapaz? Essa bodega é sua? Ele disse, não, não, é do seu Jaime. Vai perguntar a ele, rapaz. Você é empregado. O velho chega a sair mordendo os bens. De raiva. Lá pra frente, pra falar, lá pra trás, pra falar com o seu Jaime. Não viu. O cara veio atrás, ó. Colado nele. Ele cego de raiva, disse, seu Jaime. Seu Jaime disse, Demiro. Ele disse, eu acho que eu pisei em racha de corno. Aí o Jaime disse, o que foi, rapaz? Ele disse, um filho de rapariga. querendo comprar meia banda da melancia. Aí seu Jaime fez. E esse rapaz quer ficar com uma outra banda. Eu vendo. Venda, né? Eu conversando com ele, eu digo, Miro, uma hora dessa, onde é que você estava essa semana? Ele disse, estava ajeitando as minhas coisas pra sair de casa. Eu digo, o que foi que houve, Mires? Não aguento mais, mulher, não. Aguento mais, não. Eu digo, o que foi que houve, Mires? A gente vira escravo na mão desse povo. Você, olha, casa com a mulher, a bexiga entra no casamento só com o chibiu e o título de eleitor. Quando se separa, leva tudo que você produziu. Você não tem mais paz. Elas andam tudo pintado, tudo cheiroso, arrumado, e você com a sandáia velha não consegue comprar mais nada. Amigo, é confusão, eu não aguento mais, não. E outra coisa, vigiado. Vai pra onde? Vai com quem? Minha mulher, toda hora, de 5 em 5 minutos, me deu uma porra de um celular só pra ficar ligando pra mim. Essa semana, Zé, eu terminei de tomar café, quando eu vou entrando na Rural, o telefone tocou. Filho, tá onde? Eu digo, aqui, no terraço. Eu ainda não fui pra canto nenhum. Descole de mim, descole. Zé, atada a mulher, bicho sabido, Zé. O homem é otário. O homem é o bicho mais besta que Jesus já botou na face da terra. Quantos dias a mulher tem por ano no calendário? Eu digo, eu não sei não, ele, se é quase todo dia é o dia dela. Dia da enfermeira, dia da professora, dia da dentista, dia da secretária. Minha mulher chegou pra mim essa semana passada, filho, o que é que tu vai me dar amanhã? Aí eu não aguentei. Eu digo, amanhã tem o que? Ela disse, dia internacional da mulher. Eu digo, pronto, tu nasceu em Serrinha, tu é internacional, Menina, se oriente, rapaz. Internacional é quem nasceu em Nova Iorque, rapaz. Nasce em Serrinha, dia internacional. Ó, Zé, eu não aguento mais não, Zé. Já enchei o meu saco esses 50 anos de casado com a mesma mulher. É confusão, rapaz. Não tem quem aguente. E outra coisa, todo dia é dia da mulher. Quantos dias o homem tem? Eu digo, seu amigo, sabe que eu nem olhei direitinho, ele só tem um, Zé. Que é dia dos pais, também conhecido como dia do otário. Que é o dia onde você dá dinheiro pra comprar presente pra você mesmo. Olha, sem contar com os meninos lá de casa, tava me roubando. Eu dava 50 a cada um pra comprar um presente pra mim, eles compravam um presente de 20, comia 30. Pode um negócio desse? Eu digo, rapaz, é de lascar mesmo. Ele disse, não, não tô dizendo a você, rapaz. Hoje, sabe como é que eu faço com os meninos? Dou 50 a cada um dentro do envelope. disse, não tô precisando de nada. De noite, me devolvo o envelope com o meu dinheiro dentro. Pra pelo menos eu empatar. Eu digo, mas não é assim não, não é o que, Zé? Mulher, olha, é mais inteligente do que homem? Muito. O cabra tem que ficar dando satisfação à mulher? Por quê? É escravo, é? Aí o cabra tá no trabalho 5 e meia, numa sexta-feira, aí ó, abestalhado, liga, alô, filha, eu vou sair com os meninos aqui da repartição, a gente vai tomar uma cervejinha, hoje é sexta-feira, aí a mulher mala, vá filho, vá relaxar, você tá muito estressado. Traga o pão. Cinco e meia, mais tardar, seis e meia, você tem que estar com esse pão em casa. Não dá tempo de tomar nenhuma, Zé. Elas são inteligentes demais. Primeiro, o homem raciocina lento. Você vê, o homem, quando ele tá falando sobre os assuntos, é um assunto de cada vez, porque ele raciocina lento. O homem, quando fala de vaquejada, é só vaquejada. Forró, só forró. Mulher, só mulher. Carro, só carro. Aí eu disse, e a mulher? Ele disse, a mulher? A mulher, ela pensa em 36 assuntos, um em cima do outro, conversa tudo num móisó, elas mesmas se entendem, agora o homem não entende nada. Pensa que tá ficando doido. Porque ela chega e diz, filho, hoje de tarde eu queria ir na casa de mamãe, agora eu vou ter que comprar o sapato parecido na minha bolsa, que eu já matriculei, na natação. Ele não quer consertar a bicicleta, porque eu já falei pra Rosinha, eu detesto essa vizinha que tá aqui, agora eu não vou fazer minha ajuda. Tá bom, bexiga. Isso aqui é assunto do que só a gota rapaz. Diz, Zé. Aí Vicente disse, sabe por que ele tá assim, Zé? Eu digo não, ele disse, porque mãe separou dele e levou tudo. Só pra ter uma ideia, ele tava tão mordido com mãe, que ele tava num bar bebendo e tinha dois cabinhos do cabelo rapado, brincando. Pediram uma cerveja e disse, qual é o bicho que come mais areia? Qual é o bicho que come mais formiga? A outra disse, tomando ar. Se acertou, beba. Qual é o bicho que come mais mel? A outra disse, abelha. Se acertou, beba. Aí pai chegou, já mordido, e disse, posso brincar. Diz, sabe o senhor quer brincar, seu Miro? Ele disse, quero, peço uma cerveja. Vou fazer a pergunta pros dois. Qual é o bicho que come mais terra? Aí ele disse, sei não, seu Miro. Ele disse, tabaco. Tabaco, seu Miro, come terra? Come. Tem um ali que comeu um sitiozinho que eu tinha, dois terrenos na entrada da cidade, e está atrás de tomar a chave de um projeto Minha Casa Minha Dívida, que eu nem recebi. É um miserável pra comer terra. Eu digo, é por isso, a véia tomou, foi tudo. Ele disse, Zé, a mulher tem a voz forte demais. Se você construir uma casa e lá atrás fizer a casa do cachorro, botar a porta e fatar o ferrolho, não deixe sua mulher comprar. Não deixe. Deixe sem ferrolho, deixe o cachorro ir embora, porque se ela botar o ferrolho na primeira briga, ela vai pro quintal, bota a boca pro lado de um vizinho fedorento, fofoqueiro, e diz, quem construiu essa casa fui eu. Ela deu o ferrolho da cara do cachorro. Sabe o que é que o vizinho diz? Isso é um safado, rapaz. Eu sabia que esse bicho era um cafetão. Olha aí, a pobre da mulher gastou o dinheiro dele todinho com essa casa, o dinheiro dela, suado. Eu sabia que esse fresco não tinha dinheiro. ninguém vai acreditar que foi o homem, porque a voz da mulher, a mulher, você não procura entender não, que você é indóida. Vê se você compreende um ser humano que faz a pergunta, ela mesmo responde e ainda fica com raiva. E eu digo, e é, seu Miriam? Ele diz, você chega em casa três horas da manhã e a mulher está acordada. Aí olha pra você e diz, estava onde? Já sei, com a rapariga. Aí volta e vai dormir. Você lá sabia, não era melhor ficar logo dormindo? Eu digo, é, seu Miriam. Zé, mulher é feito zebra. Amançou, morre. Você vê, leão. Leão hoje é animal de estimação. É um caba agarrado com leão, brinca com leão. Crocodilho, jacaré. Você estava montando em jacaré, aba a boca, bota a cabeça dentro. Agora já viu alguém pelo menos puxando uma zebra. A zebra não permite nem que você olhe pra ela. Ela já fica assim, querendo lhe morder e dando a coice pra cima. Mulher do mesmo jeito. O que é isso, seu Miriam? Do mesmo jeitinho. Não vá tentar ajeitar uma mulher com você que se lasca. Acaba chego, o Zé, pra mulher. Filha, vamos jantar fora. aí ela sai logo entronchando na boca. Isso é remorso. Tá com peso na consciência. Deve ter feito alguma merda. Será possível? Não, pô. Aí você diz, vamos ou não vamos, filha? Ela diz, vamos. Aí você, outra cortesia pra ajeitar a mulher. Escolha o restaurante. Aí ela diz, não, escolha você. Aí começa o moído. Filha, escolha você, o lugar que você gosta. Não, escolha você. Aí ela diz, então, vamos lá pra pizzaria de pedinho. Eu não gosto de ir lá não. E por que não escolher? que é pra deixar o caba doido. Doido, Zé. Não vá não. Satisfazer uma mulher? Morre e não consegue. Cara, chega cedo em casa, Zé. Aí ela olha e diz, oxe, tá doente? Aí você vai, chega tarde. Ela diz, vai morar na rua, moço? Você chega em casa calado. Aí ela vem, o que é que tu tem? Diz logo, tu não é assim. Aí você chega brincando, oi? Olha a faca. Ela diz, já sei, aprendeu com as raparigas. Não tem bom. Nem cedo, nem tarde, nem alegre, nem triste. Não adianta. Eu digo, miro, do jeito que você está para a mulher, a situação está ruim. Ele diz, se sabe o que é pior, eu digo, o que é? O negro se aposentar. Aposentou só. Eu digo, por que, mira? Ele diz, porque você está trabalhando, só vê a mulher de noite quando chegar do trabalho. Toma um café, cochila por ali, vai dormir. Agora você é aposentado. Dentro de casa. Você bater três, vem a mulher dentro de casa, pronto, começa. Tu não faz nada, vai dar um banho nesse cachorro, vai levantar um outro lixo ali fora, vai comprar um botijão de gai, o cabra fica mais trabalhando do que estava antes. Aí você vai, compra um sítio, com dez hectares. Desqualidade de vida, cinquenta e cinco anos, trabalhando, me aposentei, agora vou curtir o mato. lá no encontro da cerca, depois dos dez hectares. Pé de jaca, sombra boa, aí você pega o banco, bota lá, ventinho bom, sei só, uma revista velha, a mulher em casa. Quando ela olha aqui, vê que você está em paz, ela parte com a vassoura para lá, chega, vai voando. Quando você menos espera, é aquele negócio no pé do banco, toco, toco, faça, faça que eu vou limpar aí, faça. Amiga, são dez hectares, vai limpar para lá, rapaz. E ela sai perseguindo vocês, toco, 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 onde você senta? Ela toca, toco, 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 faça, faça que eu vou limpar, faça que eu vou limpar. Aí o Vicente disse, é, o pai já tinha rodado esse seito, entrou no quarto, puto, se deitou na cama, ficou assistindo televisão, mas não deu dois minutos. Mãe veio e entrou no quarto, uma flanela molhada e um balde, veio limpar no quarto, é o único canto que ninguém limpa na casa. Eu digo, onde é o Vicente? Ele disse, em cima do guarda-roupa. É lixo com força. Mãe botou um banquinho, quando passou a mão, tinha três ovos de galinha e um rolo com setenta mil real, amarrado numa liga. Aí ela traz de conversa, né, que não sabe, tá calada um minuto, tá da mulher, Zé. Parece que essas danadas foram vacinadas com agulha de radiola. Eu nunca vi um negócio. Miro, o que significa esses três ovos de galinha aqui em cima? O pai mordido disse, quantos anos faz que a gente é casado? Aí ela disse, cinquenta. Toda vez que você me fazia uma raiva, eu botava um ovo em cima do guarda-roupa. Aí ela disse, eita, ficou, foi feliz. Cinquenta anos de casado, só três ovos. Diz, Miro, e esses setenta mil, eles, quando completavam a dúzia, eu vendia. Será que ela fez raiva ao pobrezinho? Eu digo, é, Miro, mas aquele tempo passou, cara. Não existe mais aquele tempo, não. Ô, Zé, é mesmo, aquele tempo era bom demais. Eu digo, nada, Miro, melhor é hoje. Tem um povo, Miro, que fica falando, antigamente não tinha isso, antigamente era bom porque não tinha tanta violência, as comidas não tinham agrotóxico, o ar era mais puro, só, só. Antigamente as pessoas, qualquer coisa, matavam um cidadão. Morria menino de verme, se pisasse numa lata, morria de tétano, tuberculose, matava assim, não tinha quem soubesse uma massagem cardíaca, acaba que tinha um ataque cardíaco, botando espuma pela boca e o povo dizendo, faça que isso pega. Você morria lá, estribuchando. 50 anos, antigamente, o cabo era véio. os caras faziam festa de 70 anos, de 80 anos, mas menino, rapaz, aquele velho tinha 80 anos, eu não acredito não. Miro, hoje em dia, 50, 60, 70, os caras estão trabalhando, 80 anos, hoje os caras comemoram 110, 120, e outra coisa, ninguém morre, Miro, a não ser de violência urbana, ninguém morre mais. Vá ali pro meio da rua, fica ali. Tonto. Quando você abriu oito, tem um carro do SAMU. E o médico fica logo dizendo, deixa ele cair, que a gente vai. Quando ele cair, a gente vai. Ele disse, é mesmo, Zé, não morre mais não, né? Eu digo, não morre não, seu Miro, ele disse, é verdade. Lá no sítio onde eu morava, tinha um véio, daqueles véio preto, cor do bucho, esticado, parecia uma zabumba. Olha o véio, olha. Foi o que houve? Foi? Ele errou o batente aí, foi? Quando ele voltar, vocês pegam um no braço, outro no outro, e vão cantando. Segura na mão de Deus, ele leva ele pra lá. Vai ver que é o tipo de sangue dele, né? Que é aperitivo. Ele disse, põe lá no sítio, tem esse véio que ninguém sabe a idade dele, o cor do bucho, esticado, parece uma zabumba. Chegou um rapaz do IBGE, pra fazer uma pesquisa, bateu na porta da cara do véio. O véio lá de dentro. Já vai! Abriu a porta disso. Vira! Se eu sou do IBGE, gostaria de fazer uma pesquisa com o senhor, eu posso? Arrocha. Nome do senhor? José Amanso da Silva. Idade? Isso eu não vou mentir pro senhor, não. Quando eu enterei em 98, eu parei de contar. O cara disse, faz tempo? Ele disse, na faixa, dos 15 anos. O cara disse, eita porra, esse véio tem mais de 110 anos. Essa casa é do senhor? Ele disse, não. essa casa é de mamãe. Você não acredita que esse véio tem mãe, não. Nome de sua mãe? Ele disse, Maria, José, Amanso da Silva. Eu disse, quero ver onde esse véio vai. Ela está? Tá, não. Ela saiu, mas papai. O cara disse, não é possível, não. Mas eu vou até o fim. Voltam logo? Eu disse, nem espere. For visitar a vovó, que está com chico-ungunha. Ela disse, nossa mãe de Deus, isso é família para 500 anos. Aí o Vicente disse, é, Zé, está certo que o povo está vivendo muito, agora você tem um véio com mais de 100 anos dentro de casa. Serve para quê? E se você tiver um véio em casa, com o queixo dele caiu, não compre mais nem medicamento que você está jogando dinheiro fora. Eu disse, é, Vicente? O véio, Zé, quando fala assim, com o queixo cai, desliga aqui em cima. Ele não pega mais nem AM, nem FM, nem rádio comunitária. Ele não sabe nem que está aqui nesse mundo. Tanto faz estar aqui como está em marco. Aí é, um pijama, uma lata de vique no bolso, que ele abalata, dá uma dedada, aí ó. olha as goipadas dentro de casa, se você não tirar o pé, cuidado. Uma nota de mijo no pijama, o neto pega na aba do pijama, leva ele para onde quer. vovô, vovô, por aqui, ele. Não, vovô, é para cá, ele. Não pode tão enger gato, Zé. Eu digo, como é tão enger gato? Ele diz, fazia assim, que ele se caga. Zé, dá pena ver um veinho com mais de cem mijando. Aquele cunhãozinho dele, rapaz. parece Zé, o cunhãozinho dele com duas bolas de sinuca dentro de uma meia social. Aquela, aquela pelanca mole ali. A rolinha, Zé, a rolinha dele fica parecendo com esses rapitos de festa de criança, língua de sogra, toda enroladinha. Aí ele dá pressão para mijar e a bichinha, aí ele tome mijo, 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 aí vai a fracana e a bichinha. Aí ele vai dar pressão para a bicha desenrolar, começa a vazar pela cambota. Que é o primeiro sinal, Zé, que os dias estão terminando para essa pessoa é quando começa a mijar peidando. O pior, Zé, é que a família não deixa o véio morrer por causa da aposentadoria. Aí começa, um véio com mais de 100 anos, não sabe nem que está aqui entre nós, aí a família, vamos fazer o aniversário de vovô só para gastar o dinheiro do véio. Contratam a banda para tocar pagode e funk. O véio conhece essa porra desse som. A banda tocando lá, menino rasgando galeta, tomando cerveja, cana, no meio da sala. Um banco, botam o véio sentado, no meio da sala, está lá o véio. e o pau comendo. Entra um garçom com um pratinho cheio de pastel salgadinho. Aí o véio, a filha, dá-lhe uma tapa na mão. Pá, papai, aí, ó. E sua pressão, papai? O senhor tem pressão alta, meu pai? Vai comer sal para morrer? E é aniversário dele. Está lá o véio com a mão toda de boiada. Do lado de cá entra um garçom com um pratinho, só com docinho. aquelas uvinhas caramelizadas, aqueles brigadeiros. Brigadeiro é brincadeira, vixe. Aí o véio aqui, quando vê o brigadeiro já fica brilhando, aí ele... O filho mais velho pega os dedos dele. Papai! Só falta arrancar a cavícula do véio. E sua diabetes, papai? O senhor quer morrer? Se ele lembra que sua glicemia ontem deu 450, meu pai? O senhor não é mal um homem, o senhor é uma cocada, papai! Está lá o véio com a mão lapiada, os dedos ruídos, a outra mão toda assada. A empregada vem com a bandejinha e o filho mais velho. Volte, Fátima. Volte, você não... Volte, Fátima. Você não sabe, papai não pode tomar guaraná, Fátima. Papai tem uma úlcera. Se lembra que ontem papai teve um azia que queimou os cabelos do peito. Eita zia, miséria. E está lá o véio no meio da sala. Daqui a pouco a turma esquece do véio, é o véio. menino, o vovô está caindo a pruma vovô. Aí a pruma o véio. Não saia de perto de papai. Quer que ele caia e teba e bata com o pau da venta no chão e acaba com a festa. E o véio vai para um lado e os meninos na pruma vai para frente, vai para trás e os meninos pegam ele e botam para lá e para cá. No meio da festa o véio deu um grito. A banda parou. Eu acho que foi o último grito deles, é que eu acho que ele morreu porque o grito foi grande. Esse homem abriu a mão, era menino voando para todo lado e esse véio deu um grito. Dá para me sortar! Aí todo mundo olhando, aí o véio entrou. Eu não posso comer saído. Eu não posso comer um doce. Eu não posso tomar um guaraná. Quando estou me ajeitando para dar um peito e um vela da puta para o mar. Boa noite, reação!